A balsa carregava cerca de 200 pessoas a bordo quando virou. As autoridades ainda não sabem exatamente qual seria os motivos para o acidente. O incidente aconteceu no rio Padma, a cerca de 30 quilômetros ao sudoeste de Dhaka, segundo a agência Reuters. Aproximadamente metade dos passageiros já foi resgatada, de acordo com o comissário do distrito de Munchiganj, e nenhuma morte foi registrada. Equipes de emergência e do exército já foram enviadas ao local para ajudar nas operações de resgate. A embarcação PINAC-6 afundou por volta das 11h30 do horário local, 2h30 da manhã em Brasília, quando viajava entre as localidades de Mauá e Cauracande. De acordo com o porta-voz da polícia local, a embarcação pode ter virado também por causa das fortes correntes no rio. O acidente, no entanto, ainda vai ser investigado. Os naufrágios são frequentes em Bangladesh, sobretudo no delta do Ganges, que cobre a maior parte de seu território. Na maioria dos casos, os afundamentos se devem à sobrecarga e ao mau estado das embarcações.